Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saúde e fé, paz total de Jesus Cristo. Eu queria mostrar pra vocês inicialmente esse livro aqui, que nós chamamos como de pedido de orações. Quando foi no início de 2020, nós começamos a colocar o nome das pessoas aqui, porque nós começamos uma campanha, vamos orar uns pelos outros. E aqui nós temos quase, hoje, a quantidade de pessoas que nós temos orado, 1130 pessoas. E aí nós chegamos em 2020 e não tínhamos ainda a chegada da pandemia, mas ontem nós fizemos essa obra de arte. E que aqui nós temos o seguinte, dizendo claramente que em 2024 nós devemos orar mais uns pelos outros. Então não esqueça que Deus possa continuar na sua vida, que você possa colocar na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, para esse ano de 2024, para que você possa orar mais, que você estude a palavra de Deus, para que você possa trazer o depoimento de como Deus transformou a sua vida e anunciar que em breve Jesus voltará. Em 2024, um ano de intensa oração. Um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus nos abençoe.